Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. Hoje a gente está aqui com o Felipe. E aí, Carol, tudo bem? Gino, sempre um prazer. Tudo que os especialistas da Levante falam, eles falam com muita segurança, eles estudam muito, eles fazem vários e-books gratuitos para vocês não terem desculpa mais de como não saber investir. Não é verdade, Felipe? Exatamente. Essa é a nossa missão, fazer as pessoas investirem da forma correta, com segurança e retorno. Porque a gente quer melhorar a vida dos brasileiros, a gente quer tirar vocês de qualquer roubada aí. Que tem bastante, né? Que tem, tem bastante. Infelizmente, eu já fiz umas belíssimas aí, mas tudo bem. Fê, é o seguinte, muitas pessoas estão falando sobre fundo imobiliário. Mas antes da gente falar, dá o seu like. Por quê? Porque sim, né? A gente está ajudando vocês. Ativa o sininho para vocês receberem outros vídeos. E também compartilha esse vídeo com seu amigo, enfim, compartilha esse vídeo com quem é importante. E também, no final do vídeo, a gente tem uma surpresa. Tem, tem coisa boa. Nós vamos falar de quem? Um presente. Um presente. Mas já bota um que quer ganhar presente. Vai ganhar uma meia. Eu vou ter que dar meia para todo mundo aí, cara. Vai ter que dar meia. Eu uso a meia da Levante para tudo. Vai ganhar o quê? Saber qual é o fundo imobiliário que promete ser muito bom para 2020. O fundo imobiliário para você ter em 2020. Se você não tiver, você está perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa. Explica para eles entenderem. Porque muitas pessoas aqui no meu canal e no meu Instagram, elas estão começando. São brasileiros que ganham um salário que é justo. E eles querem saber como começar a investir. Eu acho isso ótimo. O que é o fundo imobiliário? Para quem você indica? Para eles entenderem de uma forma mais simples. O fundo imobiliário é muito parecido com uma estrutura de condomínio. A decisão de você morar em uma casa ou em um condomínio. Em uma casa, você vai ter que fazer a gestão de tudo, acertar todos os problemas, fazer tudo para aquela casa funcionar. Em um condomínio, você contrata uma pessoa, um síndico, uma estrutura, para resolver todos os seus problemas e divide uma série de custos fixos. Um fundo é exatamente igual. Então, você é uma comunhão de investidores que investem nesse fundo. E esse fundo, o que ele faz? Ele compra imóveis. Muito mais fácil você comprar imóveis através de um fundo imobiliário do que diretamente. Nada mais é do que uma estrutura que ajuda e facilita o investidor a ter ativos melhores. Então, só para vocês entenderem, gente. Quem tem uma casa, a gente sabe que às vezes é o sonho da pessoa ter uma casa própria. Porém, ela tem que saber que ela vai ter a manutenção. Às vezes, não é tão fácil de vender. E custa muito mais caro, né? Custa muito mais caro. É muito mais difícil, né? Um fundo imobiliário, você compra por 100 reais. Então, hoje, o que as pessoas estão fazendo e que as pessoas estão escutando e que é muito positivo para o mercado? Elas estão preferindo comprar cotas de fundos, né? Que tem fundos muito bons, inclusive rendendo muito melhor do que o tesouro, né? Do que colocar o dinheiro na poupança. Então, às vezes, você tem lá os seus 100 reais, você juntou os seus 150 reais. Você pode aplicar no fundo imobiliário e ter uma rentabilidade melhor, não é isso? Com certeza, né? O fundo imobiliário é muito utilizado por uma série de investidores para dar esse passo. Saindo da poupança, do tesouro direto e um ativo com um pouco mais de risco. Então, o fundo imobiliário faz muito bem essa transição entre a renda fixa, bem tradicional, bem conservadora e as ações, ele fica no meio tempo. No fim do dia, você está comprando imóveis através de uma estrutura. Você vai ganhar de duas formas. Através dos aluguéis que são pagos pelos fundos, então você vai receber isso. Que cai todo mês e já é uma ajuda, né? Que cai todo mês. E o mais importante, que são isentos de impostos. Então, isso é muito bom. Ajuda. E, do outro lado, a valorização. Então, igual aquele apartamento, aquela casa que as pessoas investem, os ativos também se valorizam. Só que o lado bom é que um fundo, você consegue comprar imóveis de mais qualidade. Você consegue comprar um prédio nas localizações mais privilegiadas, um prédio comercial, um shopping, um centro logístico. Você vai ter um pedacinho daquela estrutura. Isso facilita muito e você compra bons ativos. E, por exemplo, o que as pessoas me perguntam muito, né? As pessoas têm que ter um dinheiro que tenha ali a segurança, se ela precisar sacar. Gente, isso é muito importante. Porque, às vezes, acontece um acidente, enfim. O fundo imobiliário, hoje, é recomendado, na sua opinião, para ela fazer uma reserva de emergência ou não? Ainda ela tem que saber mais sobre tesouro e aos pouquinhos para... Você tem que ter a sua reserva de emergência no título, no investimento mais seguro possível, que é o Tesouro Selic. Depois que está formada essa reserva de emergência, que você vai começar a investir, aí sim o fundo imobiliário é recomendado. A gente comete um erro muito grande no Brasil, é que as investidores conservadores acreditam que não devem ter nada numa parcela de ações, numa parcela de fundos imobiliários. Na verdade, eles devem ter numa proporção menor. Fundos imobiliários e ações devem estar presentes em qualquer carteira. Principalmente nesse momento que o Brasil passa... Porque está caindo a taxa Selic, que é aquela mamata que quem está lá na renda fixa ganhava o dinheiro lá com 14% aos juros. Gente, para vocês entenderem, a taxa Selic é a taxa básica, é a taxa mãe de juros. O que acontece? Está caindo. Quem não começar a estudar e começar a priorizar investimentos ainda variável, vai ter dificuldade para ganhar dinheiro. É um risco maior? É, mas a chance de rentabilidade maior. Aquela história, Carol, qual seria o conselho do seu eu do futuro para agora? Tenho dúvida nenhuma que ele te falaria, invista melhor, garanta o seu futuro. Investir melhor hoje vai mudar de uma forma que você não imagina o seu futuro. independente de quanto você ganha, de quanto você pode investir. Começar a investir muda a cabeça da pessoa. Ela começa a se preocupar, a poupar e a planejar o seu futuro. Criar o hábito de poupar, de investir. É muito importante isso. Exatamente. Aprender. Você acaba se viciando nisso em formações de qualidade, investimento de qualidade. Isso muda a vida completamente. Quem começar a fazer isso agora pode ter certeza que está aqui 10, 20, 30 anos, não vai se arrepender e vai ter uma vida muito mais tranquila e uma vida mais planejada do que as pessoas que não investem. As pessoas que não investem. Agora chegou a hora da pergunta de ouro. É aquele momento que a galera quer saber, sabe? Qual é a aposta de fundo imobiliário que a gente tem para 2020? 2020 vai ser um ano muito importante na história do país. A gente viu nos últimos tempos uma retomada da economia. A economia está mais aquecida. E o setor imobiliário que sofreu muito, anos atrás, principalmente nos governos petistas, está retomando. A gente olha para São Paulo, a gente está aqui em São Paulo e a visão é totalmente diferente. A gente vê grua, a gente vê construção de vários prédios, muitos empreendimentos que mostram que está aquecido, que está voltando. A gente quer aproveitar isso. Eu gosto de muitos setores, mas o setor com maior potencial para o ano de 2020 é o setor de logística. O setor de logística é muito importante, está crescendo bastante. Isso leva em consideração o momento que passa a situação econômica e a situação da economia no Brasil. A gente tem uma mudança do hábito de consumo que impacta esse setor. A gente vê o varejo eletrônico muito importante, Magazine Luiza, Via Varejo. E a cada dia as pessoas se preocupam em quanto tempo vai demorar o produto que ela comprar para chegar na casa dela. Então, isso ajuda a impulsionar o setor de logística e ativos bem localizados perto dos grandes centros urbanos fazem uma toda diferença, além dos outros impactos que a economia traz para esse setor de logística, não só do varejo. A recomendação para aproveitar esse momento é o XP LG 11, um fundo que compra bons ativos localizados em boa região, é gerido pela XP, tem uma carteira muito bem estruturada, fez uma nova emissão de cotas, captou mais dinheiro para fazer novas compras e mudou um pouco do perfil dele. Ele tinha um perfil mais conservador, mas agora ele está usando uma gestão ativa, comprando esses ativos novos para dar mais rendimento para a carteira, melhorar a estrutura. Isso é muito importante e a gente vê um grande potencial de valorização nos próximos anos dele. Então, a gente vai aliar potencial de valorização, ou seja, aqueles ativos logísticos, aqueles centros logísticos vão se valorizar, o metro quadrado dele vai valer mais, mas também eles vão ganhar a remuneração por isso, o aluguel. Então, a gente espera que nos próximos 12 meses a gente vai ter um retorno de 6,5% livre de imposto com uma certa segurança que o fundo traz, porque ele é muito bem estruturado. Os contratos e a análise jurídica é muito bem feita, isso ajuda muito e deixa os contratos mais firmes e protegendo o locatário. Ou seja, você aí de casa tem uma tarefa. Pegue um papel e uma caneta, anota qual o nome? XPLG11. E vá estudar um pouquinho, sei lá, meia horinha do seu dia sobre esse fundo imobiliário que promete ser muito bom aí, ter uma evolução muito boa em 2020. E ele alia dois pontos muito importantes, o potencial de retorno, mas com segurança. Não dá para você ir naquele ativo que promete Deus e o mundo, mas tem um risco muito alto. Então, a gente busca aliar segurança com o retorno. Isso é muito importante. Eu preparei um relatório completo, tem tudo aqui. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Exatamente, tem tudo que você precisa saber. Sobre esse fundo imobiliário. Sobre exatamente, sobre esse fundo imobiliário, o momento que a gente passa, a recomendação, o código dele e até que preço você pode comprar. Tem tudo lá, análise completa, recomendo a todos, está bem legal. Maravilha, então, gente. Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje sobre esse fundo. Qualquer dúvida, compartilhe aqui com a gente. Se você já tem fundo imobiliário na sua carteira, comenta com a gente também, dá uma sugestão, a gente está aqui para vocês. Tá bom? Obrigada, Felipe, mais uma vez. Foi um prazer, Carol. Foi muito legal. Até o próximo vídeo. Beijo de luz, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.